Bom, então agora finalizando, Neide, você já tem uma música preparada, foi feita para esse momento especial de hoje e eu convido você a cantar essa música, a qual eu acredito que é bem aceita por toda a comunidade. Mas é claro, queridinha, com certeza que eu vou cantar uma linda música para todos vocês, telespectadores. Você me acompanha no piano? Com certeza. Então vamos cantar, vamos agitar! Eu vou cantar a música que diz, eu sou apenas uma pessoa normal. Vamos lá, querida, começa! Eu sou apenas uma pessoa normal Eu sou apenas uma pessoa igual Eu quero que vocês compreendam que eu valho tanto quanto qualquer um Eu sou uma pessoa normal Eu sou um ser humano igual Apesar dos meus defeitos Eu sou igual Eu quero que vocês saibam De tudo o que aconteceu O preconceito é errado Eu só quero dizer Que eu sou igual Que eu sou normal Que eu sou mais alguém Um indivíduo Como todos são Eu sou normal Eu sou igual Eu sou apenas uma pessoa normal O preconceito é errado Eu sou igual Eu sou igual Eu sou igual Ignorância não A sabedoria sim Eu sou igual Eu sou igual Sou normal Sou um ser humano igual Eu só quero compreensão Quero que vocês entendam Quero que vocês entendam O meu jeito de ser O meu jeito de viver Eu quero que vocês compreendam Eu quero que vocês me compreendam Obrigado Obrigado gente Muito obrigado Vocês são muito gentis Muito maravilhosos Muito Muito dez Obrigado querida Tchau 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 galera Ah e não se esqueçam Que eu faço shows Todas as sextas de noite Na Boate Tropicana Tá? Um beijinho Bom Foi um grande prazer Apresentar Este evento Para vocês Fique ligado Na videobiz É a sua imagem Tchau